O projeto de melhoramento do sistema BEMOS e o município de Atauro continua tarde, mas que BEMOS Timor-Leste Empresa Pública estende a um tempo contrato com a companhia vencedor. O projeto de melhoramento do sistema BEMOS e o município de Atauro, Leonardo da Conceição Soares, sublinha companhia se garante na parte do projeto NE, onde for resultado da comunidade e o município de Atauro, ter tempo contrato. O projeto de melhoramento do sistema BEMOS e o município de Atauro tem que ser o município de Atauro e o município de Atauro. O projeto de melhoramento do sistema BEMOS e o município de Atauro tem que ser o município de Atauro. O responsável técnico-enginheiro afirmou que a companhia se tornou a instalação de torneiras para a comunidade de Atauro. O reservoir de Atauro tem que ser o município de Atauro tem que ser por um processo de aturção de Atauro. O problema do sistema BEMOS e o município de Atauro tem que ser o município de Atauro tem que ser o município de Atauro do sistema BEMOS. Eu não tenho que ficar mais com o serviço de rebeu, eu não tenho que ficar mais com o serviço de rebeu. Eu não tenho que ficar mais com o serviço de rebeu. Eu não tenho que ficar mais com o serviço de rebeu.